Música Aqui foi onde eu comprei O meu trator Aquele brutão que a gente tem na fazenda Foi aqui que eu comprei Pessoal gente muito boa mesmo Eu vim trocar os braços Aqui do levante Do hidráulico, já me arrumaram uns aqui Já coloquei aqui para adaptar nele Pessoal aqui é muito gente boa Muito mesmo E aqui a gente parece que está no paraíso Olha isso Porque ele arremata em Leilões de usina Aqui de Alagoas E tem um precinho bom E tem cada engenhoca aqui Rapaz Só para quem gosta mesmo Olha aí Recomendo Aqui tem bons negócios E boas máquinas E é um clube de amigos aqui praticamente É isso aí E aí E aí E aí E aí